E aí eu sou o Nin, seja bem vindo de volta a Far Cry 4 Hoje vamos dar continuidade aqui, no último episódio enfrentamos a arena Ainda nem fiz muita coisa lá não, sempre erro o botão aqui Não fiz muita coisa ali ainda não, pretendo ir lá sim, pra poder desbloquear o rifle lá que eu quero Então é mais isso, por enquanto eu vou deixar de lado Agora vamos fazer aqui a missão do Yogi Reg Sei lá se é o nome mesmo, se é assim a pronúncia, eu não ligo E é isso, talvez a gente faça a missão também do Longinus Hoje, então bora lá Ah é, já deixando aquele recado Se vocês estão gostando dos vídeos, consegue deixar seu like, sua inscrição, seu comentário Quem sabe seu compartilhamento pra poder ajudar o canal Sua ajuda é indispensável, isso claro, se você puder Obrigado Ainda tô vivo, merda! Aguenta firme, amigão, sei que você está nervoso com o Donald, falando que ele fez, mas a gente tá com gole Ele não tá mole, e aí Yogi, seu puto? Ainda quero matar vocês dois Olha só, não culpo você por querer meter uma bala no Red Olha só, a gente tá preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram nossos passaportes e estão usando a gente pra ferrar outras pessoas Como você! E não dá pra voltar pra Indy depois daquele incidente com a vaca Vacas? Isso, vacas, são tantas vacas Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo! Ei, peraí, peraí, peraí A gente, a gente achou que a Nuz tava disposta a conversar A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena Achamos sim, por isso que apostou contra ele Eu só apostei contra ele na teoria Eu estava tentando equilibrar a competição, compadre O que dizer, irmão? Já eu não tive dúvida Apostei em você, meu irmão Dá uma olhada Que eu tô mais que disposto a dividir com você 60 a 40 40 a 60? 30 a 70 Tudo bem, pode ficar, é justo Depois de lutar, com seus lances balançando pra lá e pra cá É, foi impressionante Com seus lances? O modo como ele lutou, seu babaca, muito gladiador Achei que foi mais 300 Vocês dois vão sumir Eu quero vocês dois fora da minha casa, quero ela de volta pra mim E se vocês me ferrarem de novo? A gente atira junto no Donald É Yogi Um fumo? Dá o fora Certo Já vou fazer as malas É Tá tudo por aí Tá meio bagunçado Mas antes Então o que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim Espertinho O que aconteceu com ele? Bem, essa é uma história que vale a pena contar É Drogas, intriga, perigo, tem tudo Eu só quero a versão resumida Certo, versão resumida Éramos recém-chegados em Kirate Recém-saídos do barco? Sim, e ávidos para provar a horticultura local Muito ávidos, e não ficamos desapontados Não, nem um pouco E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes Verdade Naquele dia alcançamos o nível do Nirvana Erbal como nenhum outro Quando foi dito e feito Perguntamos ao guru Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La Shangri-La É como se fosse O fantasma da antiga Kirate Antiga Kirate? É, é, é como É como o fantasma que nunca existiu Tipo a gata do Schrodinger A Kirate de Schrodinger Gente Versão resumida, tá? Certo, de volta à história Então o guru disse Que viajou para uma terra histórica E quando estava lá Pegou alguns brutos Isso tudo foi possível Graças ao Danca místico Que ficava nesta parede E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços E espalhado por Kirate Por desconhecidos É, mas não se preocupa O ancião nos vendeu um mapa Que levava a uma caverna perto daqui É uma caverna com uma porta assustadora É, bem assustadora Queríamos muito ir em frente Mas a porta tinha um ar de Digamos, não entre Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros Mas não se preocupe É fácil encontrar a caverna Fica a oeste daqui É, isso E quando vira uma porta Com um rosto muito assustador Saberá que chegou ao lugar certo Ah, e traz uns brutos pra gente, tá? Muito bom Foi para tentar recuperar a casa E acabou não conseguindo Meus parabéns Tá, tá a milzão de distância Cacete, tá longe pra raio Tá, poxa Se eu tivesse aquele posto ali Dava para a gente ir de boa Mas infelizmente não tem Deixa eu ir de asa delta aqui Em algum lugar Tá ali Vamos de asa delta Pude usar o wing suite Mas vamos de asa delta Que é para a gente já Dar uma moral É aquilo Eu vou chegar até lá e eu volto É, tá bom Já chegamos Agora é só conseguir encontrar A entrada da caverna Que eu acho que já está por aqui Mas aí temos inimigos aqui O que não é nada bom Se eu sou um silenciado eu também sou Precisa ser atacado com a AK também Que ela está silenciada Eu me esqueci disso Não Bosta Vamos pilhar ele também Isso aí Sempre vamos pilhar os caras Ô merda Já foi Não vou nem Tentar lutear esse cara aqui não Que vai dar errado Menos um Tem mais um ali que eu vi Oxi Corno Respeita seu pai Rapaz Vou pegar mais um aqui Tá Por ali não vai dar para ir Vamos Vamos Eu jurei que era pedra mesmo A hora que mandou abrir o wing suite Eu falei Putz Aí deu ruim Aí deu ruim Ah tá Vamos jogar um arpeio aqui Eu realmente não sei nem para onde tem que ir Mas Deve ser por aqui Vamos Vamos Tá Não é Beleza Beleza Todo se trampanada Muito bom Vamos vir para cá Ô meu Deus do céu Joga o raio do arpeio Praga Isso Tá Por aqui também não é Sei lá Daquele lado Lá Muito bom E agora Aqui Vamos subindo Escalante Muito bom Cheguei do outro lado da porta E aí E aí E aí Macaco Salve Bora Tá Foi tranquilo até Dinheirinho aqui pra gente Mão dinheirinho Mão dinheirinho E aqui O bagulho doido O bagulho doido E aqui estamos em Shangri-la Ah, agora eu entendi Vamos ver onde a gente vai agora Ah, o tigrezinho que vai me ajudar Para aí filho, deixa eu tirar a faca de tu Tá, esse morreu, beleza Explorar, show, vamos Vamos dar a boa aqui Deixa eu ver se tem mapa Não, não tem Tem aquela ali Vamos ali Oxe, nem perto do fogo já estava, rapaz Miséria Opa Também tem um monstro aqui Ah é, tem um malandrão então Vem aqui Tá, então vamos pegar isso aí Ah, tigrezão brabo, porra, respeita o tigre Tá Márm-se, mát, que môr se loyta aia Mere zindagi bachane keliye Nahi, balkke, xeho ki bane keliye Tá Vamos lá Shangri-la tigre Mire em um inimigo E aperte a rion para marcalo O tigre ataca-a-a-a-sou O tigre pode sentir os inimigos E ficar invisíveis Pra ele Tá bom Ih, rapaz, tigrezão Bolada, amigo O tigre vai Regaça Regaça, otário Isso Muito bom, meu garoto Tá, tem dois ali Não vamos pra ali agora, então Por aqui também acho que tem Tô ouvindo eles rugir aí, mas não tô vendo Pô, tinha uma escada ali, velho Vai lá Vai lá Vem aqui agora Isso aí, maravilha Ah, o objetivo lá na frente, cara Cacete Que inimigo, não Achei que era Bizarro Opa, calma, calma, calma Vai lá Vai lá Isso aqui é nosso Pega ali Já chega aqui, ó Vamos, vamos, vamos Ah, mentira, velho Isso, sequência Você conhece, meu jovem Vai, 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 vai Eu morri Deixa eu vir aqui Eu rodo isso aqui com a Que eu não sei Ah, agora sim, ó É, eu vou meter o meu pé, filho Já rodei aquela merda lá Ah, tô nem aí Só vambora Deixa eu voltar a minha vida aqui Isso Pois bem, pois bem Estamos tranquilos Eu acho Vou vir pra cá ainda Vamos passar aqui reto Se me vir, me vir Já era Eita aí Eita aí, vou fazer o quê? Não posso fazer muita coisa, não Tentei o máximo E os caras não me vir Mas me viram Me viram, me viram Tá bom Tá errado Se eu dei nocaute ali Não era pro cara me bater, não, velho Só isso aí que eu entendo Deixa eu rodar Vai, 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 vai Mas não posso morrer Quando a gente estiver rodando Seria sacanagem Acho que não posso agir Exatamente Desculpa A gente tem que encontrar mais um. A gente tem que encontrar mais um. Vamos na calma agora. A gente tem que procurar aqui ainda. E aqui vai ser a missão principal também. O incendiário. Use a região para marcar... O inimigo incendiário. Tá, beleza. Entendi. É uma merda, né? Tá, calma aí que vamos chegar... Pela lateral aqui, filho. É, vamos pra cá. Opa! Ahahahah, meu irmão. Ahahahah. Isso aí, pô. GG, meu parceiro. Tá vendo? Nem sempre você... Querer evitar uma luta... Imoral... Vai... Vai ser uma péssima escolha. Ah, vai ter que ajudar. Ah, vai ter que ajudar. Não tem diário. Pega, 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 pega. Cadê? Vem aqui. Seu bosta. Seu vacilão. Mata. Não vai me jogar nada, não. Não pode ficar de boa. Não pode ficar de boa. Relaxado. É. Então toma. Mais um. Isso. Isso, meu tigre. Ah, vou só subir, filho. Ui, que susto. Tigre. Aqui, tigre. Pega. Ai. Corra, safado. Para de me jogar fogo. Vem aqui. Seu bosta. Deixa eu me curar aqui. Vou apagar o fogo. Me curar um pouquinho também. Que se não... Vai me rebentar. Isso. Vamo embora, vamo embora. Fica uma faca, hein. Fica uma faca, hein. RESPALSE Oque aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos? Como eu vim parar aqui? Eu tô bem. Ah, você... Entrou segurando um tango. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe, falando um idioma esquisito. Ah. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah, isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Oh, você pediu pela versão curta. É verdade. E nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, é, sem problema, sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas, se achar que ele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, bora de... Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. Tchauzinho. É, eu jurei que a gente ia ganhar uma arca, porque eu lembro que tinha um arco, velho. A gente ia grilar. Mas, pelo jeito, não. Tá. Nova tarefa disponível pros caras. Vamos ver com as pontas de habilidade 3. Maravilha. Já vou comprar aqui, ó. Aqui só falta mais um sino daquele... Da iluminação. Ou seja, tem que mais uma vez pra chingre lá. Pra poder vir pra cá. E depois isso aqui. Aumenta muito o tempo que você pode ficar embaixo d'água. Usando máscara de oxigênio. Ou... Firmando a mira de precisão. Máscara de oxigênio é mais por coisa lá, né, velho. Tá, vamos comprar isso aqui. Que isso aqui é interessante. Deixa eu ver aqui em cima. Tá, beleza. Tem cama ali. Nada de mais. Residência de agora é sua. Você pode comprar itens com caseiro pra renová-la. Opa, maravilha. Onde é que tá o caseiro? Deve tá aqui fora. Vamos ver aqui fora. Vamos ver se nós achamos... Ué, os caras tão ali em cima. Ah, bela mudança, né? Tá bom. Vou deixar ali que... O Torante faz isso. Tem que ir ao caseiro? E aí, filho. Suavidade? Vamos ver. Torneiro de água. Torneiro de água é importante. Tudo aqui é importante, né, velho. Eu acho. Ó, tem um buzzerzinho. Hum, maroto, filho. Eva pra gente pegar. Chiqueiro. Tá. Algumas facas de arremesso. Caseiro. Claramente, não. Fum de porcos. Tá, vamos ver cada um. Uma torneira de água exterior para a residência. Colete balístico pode ser encontrado aqui. Já é excelente. Hum, tá. Beleza. Show de bola. Vamos ver o segundo. O segundo é o posto de troca. Tem que ter. Um posto de troca completo para comprar munição, personalizar armas e vender spoilers. Isso aqui tem que ter, porque isso aqui é necessário. É, é interno. Isso aí já era lógico. Tá, beleza. Isso aí é o de menos. Até cacei lá, não tinha achado. Tá, show. Agora o próximo. Temos a melhoria externa. Um exterior totalmente repintado. O que ajuda muito a trazer a casa de volta a sua antiga forma. Meio bosta. É, interior totalmente repintado. Que deixa a casa muito mais acolhedora. Kit de birita. Esse kit de bebida caseira não funciona. Mas alguns molotovs sempre estarão disponíveis aqui. É melhor só beber em... Shangri-La Lager mesmo. Sei lá, mano. Tá, vamos ver. Diversas lâmpadas serão instaladas para iluminar a casa. Efeitos para árvores sagrados. Pequenas quantidades de dinheiro podem ser encontrados aqui. Chiqueiro tem faco de arremesso. Aqui tem plantas. Aqui só vai ter um bozerzinho mesmo. Simples isso aqui. Um templo pessoal pequeno de bom gosto. Perfeito para árvores de reflexão pequenas. Pequenas quantidades de dinheiro. Tá, tem duas paradas que vai dar pequenas quantidades de dinheiro. Mas pelo dinheiro que eu tenho, dá para comprar melhoria externa e interna. É isso que nós vamos fazer. Não vai me dar nada não, mas... Já vamos reformar a casa, deixar ela suave. Isso aí. Externamente. Tá suave. Vamos ver internamente agora. Tá, só tirou algumas bagunças que estava ali. Não mudou muita merda não. Tá bom, agora o dinheiro acabou. Infelizmente. Temos algumas coisas para vender ainda, mas não vai ser o suficiente para comprar a próxima. Mas bom, isso aí foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixem um like. Até a próxima. Valeu e falou.